É gente, eu levanto assim, tá de noite praticamente, e o frio do capeta, chovendo, e dá uma graça, e você vê, quando que em São Paulo ia fazer isso, né? Eu levanto lá na chuva, sem dar escândalo pra minha mãe, pra ela ir me levar no frio que tá, nunca, hoje em dia eu tô toda dando risada da situação, e você vê como não clareou, e eu só pude filmar agora no finalzinho, porque tá chovendo muito, minha máquina vai molhar, e também porque tá muito frio, e eu tive que subir rápido a ladeirinha lá, que eu falei pra vocês que na hora de subir, na hora, tem até uma subidinha, né? Então, você vê como o meu arroz tá ofegante, eu passei pela arroz, e agora, o tempo aí, a luz iluminou, ó, tá nubladíssimo, tá chovendo hoje, É, eu vou filmar um dia que não esteja tão frio assim, pra vocês verem o dia clareando, mas tá assim hoje, deve tá uns 5 graus agora, ou menos até, Seção térmica de menos, e é isso, chuva, eu não peguei guarda-chuva, tô dando uma chuva, e é isso, tá bom gente? Só pra falar rapidinho, vou mostrar como que, como que eu acordo, ó, na avenidona lá, vou esperar o ponto de, eu vou esperar no Dom Jones, agora não atravesso não, atravesso de tarde, e é isso, tem uma pessoa já no ponto esperando, e eu tô chegando, 6,55 que chega no, 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 meu ônibus, agora são, 6,50, e fica 5 minutos na chuva ainda, e é isso, pronto.